Aplausos Meu Deus, meu Deus Tenha calma, Fatinha Eu nem consigo dizer nada, Fatinha Está chegando mais um mundo de Fatinha Vosso aplauso para a Fátima Cardoso Deixe estar, Fatinha Estou linda, estou linda Amor da minha vida Também, eu, tantas saudades, Fatinha A semana, os dias, os meses, os anos, os séculos Não serão iguais sem a sua presença, sem o seu perfume, sem o seu... Sabe de uma coisa, João, é que eu nem sei sair do verão Não sei estar à sua beira que eu fico logo cheia de calores Eu até pensei que hoje não vinha que já andasse com o alho porro numa mão Com o martelinho na outra Para o grande São João logo no Porto Olha, não me falem marteladas Pronto Não, a conversa vai descambar Pronto, está bem Então, está cheia de calores hoje Estou cheia, eu estou on fire Deve ser por causa do verão E hoje traz-nos notícias quentes do seu mundo Of course, e essa, então eu trago notícias como eu Quentes e boas Ora bem, a primeira é um estudo que diz ter a... Isto é assim que funciona Eles dizem que as relações íntimas Ou seja, o rato chumfli no rato chumflai com amigos Não destrói as relações Muito pelo contrário Fortalece os laços da amizade Ou seja, agora os amigos não são só do peito, amor São do corpo inteiro Ai, mas isso... Olha, mas isso é uma grande novidade, Fatinha Porque toda a gente pensava que misturar amizade com assuntos de cama Dava para o torto Ui, credo Que visão do inferno, de repente não me fala em torto, homem Credo Você também Você não vê quanto mais colorida for a amizade, melhor é, homem Ah, mas claro Olha Isto é assim A mim, só me preocupa é uma coisa, minha gente Porque eu proíbi o meu Carlos de ter amigas, não é? Toda a gente sabe Logo, ele só tem amigos Ah, e então? E preocupa-me se de repente, da noite para o dia, ele quer, sei lá, intensificar os laços de amizade com aqueles matulões todos E a coisa se deve um bocado para o torto Bom, mas onde é estar? O seu Carlos é um homem fiel, pode ter as amigas que quiser, não se preocupe com isso Olha lá para a minha face Ele é fiel e eu sou a mãe natal Você também é melhor mudar de assunto que os homens é todos, tem tudo a mesma conversa, tudo a mesma conversa Já aparece a gente, quando é o namorado da amiga, a gente diz Ah, eu até podia dormir nua com ele, não acontecia nada, éramos como irmãos Bom, ó Jorge Vamos lá Outro estudo aponta três boas razões para a gente se levantar mais cedo, antes das seis da manhã Três razões? Não sabia que havia tantas razões para uma pessoa se levantar antes das seis da manhã Olha, nem eu, porque eu pensava que só nos podíamos levantar antes das seis da manhã se caíssemos da cama abaixo Ah Mas não, a verdade é que há três razões Eles dizem que, ora bem, a primeira razão é assim algo de género ter tempo para planear o dia, está a ver? Pronto Assim uma coisa de... é pronto, dizem que se tem que ter tempo para planear o dia A segunda é poderem fazer exercício nas calmas Pronto É o que eles dizem, fazer exercício nas calmas E a terceira é poder cozinhar comida saudável, que esta então... Parecem boas razões, sim senhor Parecem boas razões Parecem boas razões Ah, 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 ah Olha a minha Olha a minha Você deu bem o que você disse? Então não são Então você quer que a gente se levante para começar logo a suar, a feder e ir encostar a barriga no fogão? Você veja lá o que é que você disse, que o mulherio todo ainda faz in... 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 Estarados consigo, é o que eu quero dizer Pronto, Fatinha Então o que é que seriam para si três boas razões para se levantar antes das seis da manhã? Ah, 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 você quer saber mesmo? Quero saber tudo Então eu vou dizer, primeira, se fizesse bem à pele, até marchava Segunda, se tivesse alguém que me levasse um pequeno almoço, também marchava E a terceira, se tivesse o Tony Carreira a bater à porta do quarto, havia a descolagem cósmica Ah, 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 ah Por esse andar, Fatinha, não vai sair da cama antes do meio-dia Ah, pois, mas isso é o que me acontece É o que me acontece e com despertador, agora penso Muito bem, e que outras notícias quer destacar hoje? Hoje? O que é que passa? Para quem que você falou assim? Nossa, até me deu medo, de repente Foi para a Júnior? Não, hoje... É uma senhora, qual? Bom, uma notícia sobre Espanha, quente e boa, tal e qual como eu Ah, de Espanha gostamos, vamos lá Então não é que um condutor de Salamanca Foi multado por roer as unhas ao conduzir e foi multado por 80 euros Nós andamos a brincar, óbvia Anda tudo doido da cabeça 80 euros para tratar das unhas, Deus me livre Isso tem a vânia, anda tudo doido E ainda se anda doido pelo valor da multa, não é pelas unhas Oh homem, isso é o menos, o valor das unhas Isso é o menos O valor da multa Mas é claro, o que a gente está a falar é que a gente sabe A gente já sabe que é muito difícil uma pessoa deixar de roer as unhas Certo ou verdade? Claro que é certo e verdade Olha lá bem Logo, não é pagar que a gente vai deixar o vício, certo? Certíssimo Portanto, o que eu acho que aquele marmanjão daquele polícia devia ter feito Era pintar as unhas ao moço com aquele bernisco de fígado de podre Não, de fígado de... não De fígado de peixe podre De peixe podre De três dias Que dá do podre, claro Se ele está morto, dá no podre passar três dias Era isso que eu queria dizer Aqui estou Pois, eu compreendo Há qual cachofra... E então, você ia ver se ele ia roer as unhas outra vez? Não ia? Pois, claro que não ia Mas já viu o que seria o polícia pintar as unhas a um condutor no meio do trânsito, fatiga? Ah, 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 ah Foi considerada a melhor praia da Europa. Viva a Peniche! Isso é uma grande notícia. Mas nós já sabíamos que Peniche era uma ótima praia. Claro, mas o que é que vai acontecer agora? A gente vai ter cada vez mais turistas, tá? Vão ser mais que as mães. Vai ser ingleses, alemãos, vai ser chinocas, vai ser... Sei lá, vai ser uma metrilhada toda por aí fora. E como eles dizem, onde é que é Peniche, please? Quem vai muito pra essa praia é ali o nosso colega Gonçalo, fazer surf. Também gosta muito. Ah, é? É, também vai lá pra... Mas ele faz de fato ou sem fato? Não sei, nunca vi. Vai lá pra Baleale. Bem, outra notícia, Fetinha. Fetinha, a mim só ia achar... Ai, o que eu ia dizer? Mais alguma notícia, Fatinha? Não. Não. Hoje já não tenho mais notícias, só quero deixar aqui um apelo muito bonito. Há um grande senhor que se chama Rui de Carvalho, que eu adoro esse grande senhor, que vem falar sobre um livro que é Nanã, um amor de quatro patas. E eu aconselho muito este livro porque eu adoro esse senhor. Ai, é fácil. Muito bem. A Fatinha já teve algum amor de quatro patas? Ai, já, Jorn. Você tem sempre que me falar no passado, credo. Já tive, mas não era um cão. Era um namorado que se metia tanto nos copos que acabava sempre de quatro. Mas pelo que elas dizem, ele até era boa pessoa. Pelo menos é o que todas dizem. Pronto, obrigado, Fatinha, pelas suas incríveis histórias. Obrigado. E até amanhã. Fatinha, amanhã está cá. Amanhã estou cá. E sexta-feira estamos cá. Não vá para o São João. Senão, pois, não vais estar cá. Não é, Miguel? Não é, Tiago? Não é, Tiago? Não é, Tiago? Não é, Tiago? Quando sair daqui vão-me pôr nos sinocas para comprar um grande martelão. Sim, sim. Porque vou passar a noite a martelar. Mas não interessa ao que a gente. Mas vou passar a noite a martelar. E um grande martelo de beijo. E um grande colar de beijo para os meus pais. Obrigado, Fatinha. Vagueirinho, adeus, Fatinha. Pronto, até já, Fatinha. Adeus, amor, da minha vida. Ai, pera, 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 pera. As meninas lá em casa. Obrigada.